Esse supermercado investiu bem pouco em ovos de Páscoa, apenas uma pequena sessão. E já vá sabendo que é impossível gastar menos de 30 reais, mesmo num ovinho pequeno. Geralmente eu espero passar ali a semana da Páscoa e compro na semana seguinte ou logo em seguida. Em média, os ovos de chocolate estão 15% mais caros. Como é um produto sazonal, o consumidor pode até se esquecer do quanto pagou exatamente no ano passado. Mas sabe que encareceu. Paguei ano passado 40 reais em um de 300 e pouquinhos gramas. E agora tá quanto? 50 reais, quase 60 reais. Um ovo grande mesmo custa hoje mais de 80 reais. Os de personagens também são mais caros e são justamente os que as crianças querem. Quem tem filhos e netos não escapa. O ovo é supérfluo, mas quem tem neto, quem tem criança não fica sem comprar, não é mesmo? A Hortência reparou que os ovos estão menores, muito papel e poucos gramas de chocolate. Diminuiu o tamanho e aumentou o valor. Será que foi o dinheiro da gente que encolheu também? Também. Com certeza. As duas coisas. As duas coisas. A própria indústria encolheu a produção, segundo o presidente da Associação dos Supermercados, pra não sobrar. Eles que estão estipulando o pedido pra nós, né, pra evitar exatamente a troca, nessa perca. Então, fazendo um pedido enxuto, com certeza todo mundo sai ganhando essa daí e ninguém precisa levar também chocolate quebrado. Aquela tática de deixar pra comprar depois, esperar baratear, pode não funcionar dessa vez. A gente recomenda que o consumidor venha às lojas de supermercados aí pra fazer a sua compra o quanto antes, pra não ficar sem, né. E não pode deixar passar em branco, né, uma data tão importante dessa. As crianças ficam aí a esperar e os adultos também, por que não? E não pode deixar passar em branco.